Passa pelo México. Neymar faz gol e é escolhido o melhor jogador da partida. Com assistência do craque, Firmino completa o placar de 2 a 0. Pela sétima vez seguida, o Brasil avança às quartas de final da Copa do Mundo. É festa da torcida verde e amarela. Cartão amarelo tira Casimiro do próximo jogo do Brasil. E que venha a Bélgica. Próximo adversário do Brasil sai perdendo por 2 a 0. Vira o jogo e despacha o Japão de volta para casa. No Rio Grande do Sul, mulher é morta por ser contra o namoro da filha. Menina e namorado confessam o assassinato. Doze jovens e treinador são achados vivos depois de nove dias desaparecidos numa caverna na Tailândia. A polícia quer a prisão preventiva para os três indiciados pelo assassinato de Vitória e Gabriele. A polícia considera o caso de Vitória como um crime esclarecido. Produtor de Hollywood é acusado de mais três crimes sexuais e pode pegar prisão perpétua. O cantor Arlindo Cruz deixa o hospital depois de um ano e três meses internado. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil confirmou o favoritismo e avançou pela sétima vez seguida para as quartas de final de uma Copa do Mundo. A vitória por 2 a 0 contra o México colocou de vez a nossa seleção como favorita para conquistar o título na Rússia. Olha, o Neymar foi eleito o melhor jogador da partida contra o México. Um outro destaque foi a defesa brasileira, Raquel, que não sofreu gol pelo terceiro jogo seguido. Estão de parabéns, né, Marcelo? Então vamos ao vivo até Samara conversar com o repórter Bruno Vicari. Boa noite, Bruno. A gente já pode dizer agora que o Neymar entrou de vez na Copa do Mundo, né? Olá, Raquel. Boa noite. Aqui já é bom dia. São 2h45 da manhã por aqui, manhã dessa terça-feira. Mas sim, muito bem, né? O Neymar mais focado, sem dúvida nenhuma, jogando de maneira coletiva, consequentemente decisivo e também artilheiro. Neymar chegou a seis gols na Copa do Mundo. Então, neste momento, ele está entre os brasileiros. É o nono brasileiro com mais gols em Copas. Ele está ao lado do Rivelino e também ao lado do Bebeto. O Neymar começou a Copa do Mundo sendo um pouco criticado, mas agora, sem dúvida nenhuma, está em uma curva ascendente. Está muito bem. Ele foi muito elogiado, inclusive, aí nos grandes jornais da Europa, aqui da Europa. Foi criticado, é verdade, sim, por alguns mexicanos, especialmente o técnico colombiano que dirige o México, Juan Carlos Osório. Não gostou da maneira como o Neymar se jogava a cada falta recebida. Mas, muito bem, ele foi, sim, decisivo. Os mexicanos aqui vieram em grande peso. Acreditavam em uma vitória inédita sobre a seleção brasileira em Copas, mas não deu. Veja aí na reportagem. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Copa do Mundo. Uma menina de 12 anos e o namorado dela, de 16, confessaram ter assassinado a mãe da garota. A mulher era contra o relacionamento dos jovens. O crime aconteceu na pequena cidade de Pinheiro Machado, no interior do Rio Grande do Sul. Você deve pedir a prisão preventiva dos três indiciados pelo homicídio da menina Vitória Gabriele, de 12 anos. Ela foi assassinada no começo do mês passado em Araçariguama, interior de São Paulo. E criminosos trocaram tiros com seguranças dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Eles foram surpreendidos durante um assalto a uma joalheria. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Em instantes, jovens desaparecidos em caverna na Tailândia estão resgatados depois de nove dias. Direto do México, a decepção dos torcedores depois da eliminação na Copa. Você não pode perder, é já já. E em meio à crise humanitária nas regiões de fronteira com os Estados Unidos e recordes nos índices de violência, o México elegeu neste domingo, Marcelo, o novo presidente do país. Na Tailândia, 12 jovens e um técnico de futebol que estavam desaparecidos em uma caverna foram encontrados vivos. Foram nove dias de expectativa. A seleção brasileira já voltou para a Sochi, a base do time na Rússia, e treina amanhã, é claro, pensando nas quartas de final. Bruno Vicari agora é a Bélgica, né? A gente tem com o que se preocupar? Ah, tem um pouquinho sim, viu, Raquel. É verdade que os belgas sofreram para vencer a seleção japonesa, mas acho que essa vitória de virada dá ainda mais força psicológica para o time, que é muito bom. É um time muito talentoso, que tem jogadores que são protagonistas em grandes equipes da Europa. É verdade que Brasil e Bélgica já se enfrentaram uma vez na Copa do Mundo, e aí o retrospecto favorece a seleção brasileira. Foi em 2002, e aquela vitória importante por 2x0 deu sequência ao caminho que levou a seleção ao Penta campeonato. Para esse jogo contra a Bélgica, a seleção vai ter um disfalque importante. Casimiro levou o segundo, o cartão amarelo não joga, vai disfalcar a equipe, o Fernandinho deve ser o seu substituto. E existem até semelhanças entre Brasil e Bélgica. São duas equipes que são fortes defensivamente, mas o meio para frente tem um time muito leve. A gente vai ver isso agora na reportagem da Solange Boulos. É, e se o dia foi de alegria para os brasileiros, também foi de tristeza para os mexicanos com a eliminação na Copa do Mundo. A torcida se reuniu e fez festa nos quatro cantos do país. Cláudia Ramos. Nas fábricas, no comércio, em quase todas as atividades, o trabalho deu tempo na hora do jogo. Mas sempre há exceções, e nesses casos, não tem outro jeito. É um olho na partida e outro no serviço. A seguir, tem mais Copa do Mundo. 22 seleções já deram adeus à Rússia e voltaram para casa. A Bélgica vence o Japão de virada e vai enfrentar o Brasil nas quartas de final. É já já. Um comentário do influenciador digital Júlio Cossiello sobre o jogador francês Guilherme Mbappé teve uma repercussão tão negativa que o levou a apagar as mensagens. É, mas já era tarde. Além de ser alvo de milhares de críticas na internet, Cossiello também já perdeu o patrocínio de pelo menos uma empresa. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria sobre o custo da violência mostra que o Brasil gasta 365 bilhões de reais por ano com a falta de segurança. Isso representa 5,5% de tudo o que se produz. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu arquivar o inquérito contra o deputado Bruno Araújo do PSDB de Pernambuco pelos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A investigação foi aberta em abril do ano passado com base na delação de executivos da Odebrecht. Os delatores falaram do suposto repasse de 600 mil reais para campanhas do parlamentar. Mas, para o ministro Toffoli, não há provas suficientes para dar andamento às investigações. Mais de 160 cobras foram resgatadas na região metropolitana de Belém somente neste ano. O ciclo biológico alterado faz com que os animais silvestres se aproximem das áreas urbanas em busca de comida. Em Cleveland, nos Estados Unidos, foi preso um homem suspeito de planejar um ataque à bomba durante as comemorações da independência do país. Uma parte da torcida brasileira vibra duas vezes, pelo time de Tite e também pelo ídolo do coração. Hoje, dois grupos se formaram para incentivar Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Os craques não marcaram gols, mas ninguém deixou de festejar por isso. Com um gol nos acréscimos, a Bélgica eliminou o Japão e vai enfrentar o Brasil nas quartas de final da Copa. O Japão chegou a abrir 2 a 0, mas os belgas conseguiram a virada. Em Bruxelas, os torcedores foram da decepção ao delírio, como mostra o enviado especial Sérgio Utti. Haja coração. Três confrontos das quartas de final já estão definidos. Na sexta-feira, o Uruguai entra em campo contra a temida seleção francesa às 11 da manhã. Brasil e Bélgica jogam no mesmo dia, às 3 da tarde. No sábado, o duelo será entre Rússia e Croácia. Amanhã, a Suécia enfrenta a Suíça e a Colômbia encara a Inglaterra para ver quem fará o último confronto das quartas de final. Ainda restam quatro campeões mundiais nesta Copa. E três campeões mundiais foram para casa mais cedo nesta Copa. Seleções consideradas favoritas também estão eliminadas. O resultado tem muito torcedor, digamos, órfão na Rússia. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. E vamos a outras notícias da Copa do Mundo. E você fica agora com as aventuras de Poliana. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.